Música Uma bolsa de valores voltada para o meio ambiente é a Bolsa Verde do Rio, que começa a negociar hoje créditos que incentivam a reciclagem. O Brasil possui cerca de um milhão e meio de catadores, responsáveis por 72% da coleta seletiva do país. Hoje eles recebem dinheiro pela venda de plásticos, metal, vidro e papel para empresas de reciclagem. Ao recolher essa latinha ele está não só tratando do material físico, mas como está efetivamente prestando um serviço, um serviço de logística reversa. E esse serviço é um serviço que tem que ser prestado e deve ser remunerado. A indústria fabrica o material que é repassado para o consumidor que joga fora. O que é descartado é recolhido pelo catador que vende para empresas de reciclagem. E como fazer para que a indústria seja novamente envolvida nesse processo? Na logística reversa, a quantidade de material vendido é transformada em crédito, numa bolsa de valores ambiental. E esses créditos podem ser comprados novamente pela indústria, numa plataforma eletrônica de negociação. É parecido com o que acontece hoje em dia no mercado de carbono. Pelo computador, a cooperativa de catadores se cadastra e documenta tudo o que foi vendido. 100 quilos de material equivalem a um crédito. Só participam catadores que façam parte de alguma cooperativa. Para esse catador a ideia é boa, desde que o dinheiro seja realmente repassado. A gente tem muitas cooperativas que não são cooperativas, onde tem as pessoas que comandam, a divisão não é paritária. É importante que a atividade esteja documentada com notas fiscais, de uma maneira que seja comprovável. Ao exigir essa formalização, nós estamos incentivando que outros catadores, que as cooperativas se estruturem de uma forma mais organizada. E a cooperativa pode se cadastrar no site www.bvrio.org.